E aí, fala galera, aqui eu falo o King, e a gente já tá com mais um vídeo aqui de Astro's Playroom E bora começar esse jogo fofinho aí, né, kawaii fofo, que é do Playstation 5 E eu vou jogar, né, e é isso daí, tá ali Então bora É muito foda esse jogo porque ele vibra E isso é muito foda E eu zerei esse jogo faz uns 6 meses atrás e vamos rezerar, né Ó, Play 2, Play 3, Play 4 e 5, vai aparecer o Surfline Apresentando os controles sem fio, dou o choque Esse, mano, o tutorial é muito bom, velho Pera Olha isso, mano Nossa, é muito gostoso o conteúdo do Play, né Olha lá Vou mutar, ó Caralho, meu Deus do céu, olha isso, mano Olha lá Ai, eu pulei Não Como é que... Não, pera Aqui, aqui é o bagulho, né Ai, meu Deus, delícia Eu não entendi, esse daqui não tá funcionando, eu acho que ele estragou Esse daqui tá indo normal, e esse daqui tá indo Ai, meu Deus Meu Deus Aqui Aqui, ó Duvido se está acertando que eu tô desenhando Ah, era um pinto Era pra ser, não tô mais Então, bora continuar Esse daqui é muito bom Esse é bom Caralho Caralho O microfone também funciona, velho O microfone também funciona, velho Então, bora Agora vamos pro jogo, velho Olha que lindeza, mano Tá, tem O arroz do Ballastation, né Pera, eu tô desacostumado Tá, mas agora eu lembrei É o anão É o astro, né O bichinho Tá, eu lembro de alguns comandos aqui Aqui, ó É, lembrei 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 É isso, é isso, é isso Esse daqui eu também lembro era pra socar, né Para Ah, isso daí é os bambus, né Que eu esqueci o bagulho Tá, bora Tá, bora já no Ali tem negócio no Playstation 1 Então bora Já pra cá Entrada SSD Bora Primeiro mundo Que eu vou realmente Bora É o astro, é o astro Então vamos socar, olha Eu gosto disso Vamos lá Ah, galera E cada mundo vai ser um vídeo Então vou fazer Cada vídeo Não, pera Eu também bugar Então, toma Check pinto Bora Ai, mano Esse aqui Foi o último mapa, pera Deixa eu só liga Vai, minha nobre Vai, minha nobre Ih, minha nobre Eu não peguei nenhuma moeda Minha nobre Fudeu Tô baixo Tô baixo, mãe Aí, foi Toma, toma Olha a maçãzinha Que ficou espalhada Que bonitinho Pula Toma, toma Toma Toma, toma Não, pula Caralho Vai Vamos lá Caralho 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 Um O que foi Ah, meu É É a mala É a mala É a mala que eu sou e aí galera e deixou o bagulho mas o pelo olá olá vai tomar o nosso e agora vai agora vai pular para baixo o moleque abandu o moleque burro de demônio mas por que que parei eu vou fazer o bicho caiu sozinho foda-se e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vira bem eu vai e vai para baixo e começou a ficar tudo eu vou ignorar que eu estou aqui então não é só ela dá um jeito aí edita meu vídeo tá ligado aqui ó eu estou lá na obra para cá existe nem não 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 é para ela é letra lê é babá ah é isso eu lê 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 mano eu desço a parte não acho que era para eu gritar no microfone meu deus do céu velho só do zelda por que esse caralho não a do zelda não a do final fonte mas por que caralho esqueçam do final fonte fez ela tá fazendo no playstation por que tipo acho que é melhor nem tempo assim da puta caraca eu fui malarado menor eu tomo no anjo e flash pum представля um bilixão está malarado yo show a bola burlaδα burla burla Ah não, essa parte eu sou uma merda Vocês querem apostar quanto, mano? Cabo USB Não! Ah, merda Eu não consegui Opa Coisa escondida aqui Nossa, eu meto banana Isso aqui é o lembro, ó, strike, ó Bom, eu lembro O que é isso aí? Ah Opa, 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 ganha o bagulho, foda-se merda Toma Toma Mas daqui é o grab do esgode, toma 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 Pula, pula Ai, tomei uma cabeçada, né? Porra o que eu não lembro o bagulho acho que era foguete deixa eu ver a bola a bola é o foguete não é e ela sequer é ruim porque tá quebrado o barulho e aí eu não tenho essa semana acho que eu de um tapa no concurso de ver quebrou o bagulho vai 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 inclusive tem vídeo de outlast hoje em casa pera aí vai 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 vou louco agora ó o burla do meu lar tá na meu ano o ano o bagulho com o livro é o próximo ano de esconder o bagulho com o 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 Ai, caralho, nossa, eu vou explodir com minha nave, mora, né? Bagulho aqui, hein, vou ouvir. Ah, eu vou explodir, irmão, eu vou explodir e sair correndo. Ah, cacete. Eu tenho que ativar isso mesmo? Sim! Ah, eu explodir, irmão, ai, caralho, eu vou gostar de explodir. Ah, não, para cá, então, não, 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 não. oi quase travesa scott dele dele aí ai meu pinto pera tem bagulho ali embaixo que eu tô tô a mano o meu pau ficou ele atrizado oi 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 no alo oi no alo game A mulher vai dividir e cinza? Encontro. Vamos nos caçar por todos. Achou a coca que ganhou. Ah! Nossa! Ai! Ai! Que eu... É isso. Bem especial em que... Cheguei. É isso. É o cartão de memória do Play 2, cara. Inclusive, eu vou comprar um Play 2. Quando eu comprar um Play 2, ó. Quando eu comprar um Play 2, você tem um unboxing, viu? Lá no outro canal. Opa, opa, opa. Bagulho aqui. Ih, cara. Ih, cara. Ih, cara. Ih, cara. Cascalho. Cascalho. Alguém já bibeleu o boleu o boleu. Ah, às vezes eu falo em árabe. Desculpa não entender o BLE dele mais. Não, não gosto muito. Bi. Lá no outro. Ô, cacaca. Cacalado. C salty. Come isso. Opa. Toma. Os caras ficou com um erro, Ana. É isso que é Detroit, né? Ó, galera, inclusive, ó, depois dessa referência, ó, inclusive o ativersário de Detroit no canal. E para que nem é zoeira, eu tenho 60 jogos no Playstation. E... Eu só gerei 3 até agora. Muita game play à frente, né? Vem com a minha, vem também, porra. Foi. Ah, fome de arte, né? Fome de páscoa. Shakira! Olha, ele, ele. Ele, 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 ele. Shakipinto, beleza. Tem um bagulho aqui. Ah, esse aqui é o nome, eu preciso de bagulho. Eu vou conseguir daqui a pouco, porra, né? Toma, atleta. Tu não é um atleta. Fui, foda-se ali. Ah, vai, 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 vai. Ah, não é bom, não é nada. Senta, não é nada. Senta, não é nada. Vamos lá. Toma, toma... Vai ver, vai, 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 vai. Ó, o Asterói de cuidando. Que isso que eu lembro. Faz isso. Oua, não sei fato, que é isso? Diga, eu escondi o jogo do Playtoon. Ó, que... Nossa, vem. aqui já tinha um bagulho do bote né pula assaram de você não abre cara ai 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 אח ih aqui ai 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 aiата Ethせて Eu sou louco, mano. Olha lá. Ah, sou louco. Sou louco, sou louco, sou louco. Olha lá, meu nobre. Olha os vizais de luz, meu nobre. De graça. De graça. E saiu desgraça. Vem, net put. Vem, pode vir. Pode vir, meu nobre. Pode vir, mano. Vou amassar. Ai. Pode vir que eu vou amassar. Pode vir que eu vou amassar. Pode vir. Pode vir. Ai, caramba. Não tô certo. Ai, é fácil. Pode vir que eu vou amassar. Pode vir. Aqui, ó. O cara está mal a todo. Ah, mano, minha larminha, véi. Ah, foda-se também. Meu louco. Caralho, sou louco. Bem. Vem pra mim, toma. Vem pra mim. Ah, explodido. Playstation Coins. Até Gift. Papapapá. Papapá. Tô comendo muito. Eu não consegui, infelizmente. E falam que eu sou uma teoria, né? Falam. Então. Mas o maior amigo, ele disse que comprou o Play 5 e conseguiu. Então, eu acho que vale a pena mesmo. Navinha de novo. Bora. Caralho. Caralho. Olha, eu segui. Ai, caralho. Tem um uso brutamente aqui. Ai, 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 ai. Vou pra cima ou pra baixo? Ba, porque eu subo contra. Eu subo pra cima. Não quero. Ela subo pra baixo. Oh. Oh. Abala, abalou. Ba, 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 te, be, re, ba, 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 ba. Bah, ba, 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 ba. libera e bebê bababé volontar uma senhor todo setor Diz-me-en-so Exceptional Un adulto Só no sé do Minha gonna怪你 Não tem desde Por mais se não Por mais se não E aí e todo segredinho foda-se no ela foi o que falar que o desculpa e para para agora bem hora eu APEI DEMO que eu peguei meu Deus a peguei e aí o que é o indiano 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 indiana agora gouverná BR squared agora louco bora a casei amanhã via americana nós aqui tá dramaحم alguém fechou a porta aqui em casa no momento que Eu sei que a gente fechou parte de uma vila. Não. Tá, hein, menina? Ô, meu! Ô, meu! Ô, meu, velhé! Oba, oba! Pode, por favor, me... Quero que você vai ser. Tá, hein, velho! Eu estou aqui a par amarela. Eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Ok, eu vou comer aqui. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! e aí 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 ó tem que usar o cérebro ó como do cérebro com que eu sinto na a folha se não vai encaixar no bagulho ali que se for né e aí e aí a nossa passei mano que ainda eu peguei o ciclo que eu sou muito bom quebra tudo melhor artefato cacete o microfone da da gucci nossa vai amar viu nossa que piada foi essa meu deus que piada foi essa playstation playstation vai tomando um cubo o cacete de piada cara eu acho que eu prefiro as piadas do xbox ou diz que eu prefiro as piadas do xbox não diz que eu prefiro o xbox câmera pri prime câmera prime e achou que eu vou falar o que câmera prime por quê enfim gente peguei o nele olha nem nossa mas mais uma conta que o oi 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 e aí Ah, só senhor. Obrigado. Acho que eu preciso aqui pra babababá. Alho, bababá. Opa! Por favor, não tem a bombinha aqui em baixo. Ué? Calma pra cá! Pra cá ou pra baixo? Vai pra baixo! Vai pra baixo! Então o que eu faço na ana abre? Eu tô pra cima? Mas eu voltei, pô! Quarto! Entendi, pera! O que? Peraí, chat! Eu não entendi, mano! Eu sei que tem bagulho! Isso aqui, mano! E aí, que eu faço, velho! Eu já subi, eu já fiz o bagulho, eu já fiquei aqui no asfalto! Falta! Eu vou analisar mais pra mim, pera! Por favor, não acerta! Aí, caralho! Vai! Vai pra cá, vai pra caralho! Gostaria de preview! Vai! Opplat! Vai fazer tudo pra caralho! avi? Ai, vai pra caralho axis! P 大a, vai! Brogo! cambio! Raum? a matulina o nebo é é é é é é é é Eu sou o botar e agulha, né? BASTÃO, BASTÃO, BIT Eu não entendi agora, tem que furar a car Que? Tá bom Tá fira Olha lá mano Olha que louca Ah mano Fica aqui pra cá Olha aqui ó Olha aqui mano Vai pôr mano no seu Vai caminho pra cima Que louca 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 Meu Deus Que louca Meu Deus mano Que louca Ai que casalho Que casalho Mano Como assim? Eu não estou entendendo Mano Como assim? Eu não estou entendendo Mano Que louca Que louca Que louca Que louca Que louca Ah meu pinto Espalha atrizado Porra Até gozar Caralho Que louca não é um laburetas eu vou ficar muito perto dele ele vai ficar pesado fica pinto qual foi bicholetas para olha olha tem bagulho ali embaixo foda-se boss fight oh my god cara boss fight lendo da área dos games ai surtei um tomou ai eu tomei uma piroca grande velho e 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 caralho e e caralho e 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 opa sony entertainment o carlos mais um esse aqui é o do sac boy não é sac boy não esqueci eu vou botar na minha lista também vai jogar o lendário e adaptador de rede do play 2 caramba quero mais por favor carlos carlos com play 3 caralho carlos e seu play 3 ai ai eu ganhei um receptor nos gps do psp caralho não sei que isso aqui eu esqueci caralho caralho carlos mais um i eu sou muito fudido microfone para o psp fala ai galerinha do youtube aqui fala o youtube tem mais duas em vem ai ai doi o dedo Caralho! Ganhou muita coisa, Carlos Carlos do Sousa abriu para nós, caralho Caralho E galera, esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado E deixa eu testar uma coisa aqui Se tem uma escada, tem como fazer isso Eu quero bater no bagulho aqui Funciona! Meu Deus Os bagulhos eram reais Caralho Ficou muito de virar o negocinho Caralho, mano, abre Ih, caralho Acorda, velho Será que isso é uma reverência aos baratos do Play 2? Mas galera, esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado E foi isso Valeu Falou E fui!